Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência. Nesse vídeo comentarei sobre a neuroanatomia das emoções, mais especificamente sobre o processamento das emoções primárias em nosso cérebro, por exemplo, a raiva, o medo e até mesmo o pânico. Em primeiro lugar, mais precisamente no ano de 1878, um renomado cirurgião e antropólogo francês chamado Paul Brocard foi o primeiro a cunhar a expressão sistema límbico, um termo que, a grosso modo, nos dias atuais foi adotado para representar o nosso cérebro emocional. Contudo, somente meio século mais tarde, o neurologista americano James Papess batizou de forma definitiva as estruturas envolvidas no circuito neural da nossa expressão emocional, com a nomenclatura irrevogável de sistema límbico. Assim sendo, com um papel de absoluto destaque no encadeiramento dos processos emocionais, o nosso sistema límbico na prática representa um conceito funcional no qual estão inseridas variadas estruturas e redes neurais interconectadas. Desse modo, além de estar envolvido com as manifestações emocionais propriamente ditas, o sistema límbico igualmente relaciona-se com outros aspectos que influem diretamente em nossa motivação, de fato associando-se sobretudo como uma espécie de motivação que, de modo geral, nos impele a ação, além de participar ativamente dos processos de aprendizagem e de memória. Sendo que, em suma, todos nós, sem exceção, possuímos uma tendência de nos recordarmos com maior facilidade das experiências que foram marcadas por uma carga emocional mais forte. Todavia, não são poucos os pesquisadores que sugerem que as respostas para as emoções não envolvem unicamente o nosso sistema nervoso central, propondo que sistemas como o endócrino e o imunológico também podem ter uma provável participação em nossas manifestações emocionais. Nesse sentido, o neurocientista português Antônio Damaso traz luz a essa discussão, através da sua hipótese do marcador somático, um conceito de mecanismo em que supostamente o processo emocional poderia guiar o nosso comportamento, principalmente nos processos de tomadas de decisão. Sendo que, desse modo, o que poderia atribuir o real valor para uma dada experiência não baseia-se somente em uma mera avaliação cognitiva, mas também em um determinado estado somático. Entretanto, esse estado seria ativado por intrincados circuitos subcorticais relacionados ao humor, tornando assim um pensamento mais ou menos relevante, conforme a carga emocional que for vinculada ao mesmo. Verdadeiramente, inúmeros estudos definem sistemas ainda mais específicos do que o nosso próprio sistema límbico. Pesquisas na área da neurociência afetiva, por exemplo, conseguiram identificar sistemas baseados em nossas emoções primárias. Em conformidade com o conceito de pulsão de vida proposto por Freud, entretanto, o nosso sistema de recompensa central, de fato, que motiva-nos pela busca do prazer, sendo modulado basicamente por um neurotransmissor chamado dopamina, capaz de despertar em nós, entre outras coisas, o interesse pelo mundo. A dopamina é liberada em nosso cérebro por diversos estímulos que são considerados prazerosos, como, por exemplo, o sexo, a alimentação e, inclusive, algumas drogas bem viciantes. O estado de euforia e o seu consequente reforço comportamental promovidos por esse neurotransmissor ocorrem a partir de neurônios localizados na área tegmental vertical, que se projetam no núcleo acúmbis, uma parte da via de recompensa, encarregada por gerar não só o prazer, mas também a impossibilidade. Em suma, para a inibição ou para o controle dessa impossibilidade, uma habilidade cognitiva conhecida como controle inibitório envolve sistemas executivos do nosso cérebro que suprimem as escolhas que são consideradas inapropriadas. Contudo, em situações de raiva, medo ou pânico, devido à tremenda força dessas emoções básicas, acabamos literalmente perdendo totalmente o controle, na maioria das circunstâncias. Mas, de fato, por que e como isso ocorre? O sistema de raiva desencadeado por uma atividade da amígdala cerebral que converge para o hipocampo, geralmente surge em uma função de frustração e dirige-se sobre a forma de agressividade para uma pessoa ou para um objeto. As suas principais manifestações visíveis em nosso corpo envolvem, além dos mecanismos de luta, também comportamentos como o ranger dos dentes e até mesmo os gritos. No sistema de medo, contudo, a ação concentra-se essencialmente na amígdala seredal, cujos núcleos lateral e central conectam-se, respectivamente, com o hipocampo medial e anterior, desencadeando nas respostas clássicas de luta ou de fuga. Vinculado aos sentimentos de perda e de tristeza, entretanto, o sistema de pânico acontece em uma área cerebral conhecida como o giro cingulado anterior, com suas próprias projeções no tálamo e no hipocampo, que dirigem-se para a área tegmental ventral, sendo que, neste caso especificamente, a separação ou a perda de um objeto amado implica na redução da concentração de opioides endógenos, provocando uma terrível sensação de dor. E você, já imaginava que a neuroanatomia das emoções poderia ser assim tão complexa? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!